Desanimou. Quase 4 mil crianças entre 7 e 13 anos participaram da corrida. Para animar a festa, personagens dos quadrinhos e do cinema. Foram 30 categorias divididas por sexo e idade. E ninguém saiu de mãos vazias. Todos receberam medalhas e refrigerantes. Para os 10 que chegaram na frente de cada categoria, troféu e sorvete. E cada primeiro lugar levou uma bicicleta para casa. A Marotinha existe há 7 anos e já revela talentos. Laís Ramos, de 11 anos, ganhou pela quarta vez consecutiva. E não esconde o sonho de se tornar uma grande atleta. Vou continuar, espero ganhar sempre. Que a gente possa continuar sempre assim, com esse mesmo ritmo, com esse mesmo dom de correr. E o que você vai fazer com toda a bicicleta? Bom, duas eu já dei. Uma para minha mãe e uma para minha tia. Agora essa vai ficar para mim mesmo. Mas a grande atração foi a presença do campeão Ronaldo Costa, recordista mundial da Maratona de Berlim em Setembro. Na experiência do atleta, um conselho para quem quer vencer. Que seja humilde, só se quer que conselhe vencer na vida. O retorno vem devagar. Quando vem, vem gostoso. Vem vibrando, como o Ronaldo fez na Alemanha lá. E vai dar mais de boba. Entendeu? Não é que é? Um presente especial. Correu ao lado do recordista mundial da Maratona, Ronaldo Costa, que veio incentivar os pequenos atletas. A festa começou cedo com mais de 4.500 crianças. Dos 7 aos 13 anos, o objetivo era um só. Participar da sétima corrida da criança. No percurso, 600, 700 e 800 metros. O incentivo vinha da arquibancada. Pais e amigos que não se importaram com a chuva e vibravam a cada passo dado, a cada trecho conquistado. Por falar em conquistas, Ronaldo Costa, recordista mundial da Maratona, veio dar uma força extra aos pequenos atletas. Correu junto com eles, deu autógrafos, tirou fotos e brincou com o público sem esquecer de dar a famosa cambalhota. Apesar dele incentivar, ele sai gritando, ele vai animando todo mundo, correndo do lado. Achei super fantástico isso, né? Incentiva a criança a participar cada vez mais das competições. Faça a chuva, faça sol, a gente tem isso aqui para prestigiar as criançadas aí. E elas estão gostando? Estou muito contente com isso aí, porque o Ronaldo também é uma criança, né? Fandrinho muito especial. Mesmo na chuva, mais de 4.500 atletas mirins participaram da sétima marotinha, uma iniciativa do Sistema Correio Brasiliense de Comunicação. Crianças entre 7 e 13 anos disputaram cinco categorias divididas por idades. Cada faixa etária ganhou uma cor diferente. Ao todo, foram 30 baterias de provas que já fazem parte do Dia da Criança em Brasília. A gente vê que o evento já virou uma tradição na festa do Dia da Criança. 4.500 crianças e um público estimado de mais de 15 mil pessoas aqui no Mané Garrincha. O vencedor de cada prova levou para casa uma bicicleta. Os dez primeiros classificados em cada corrida ganharam troféus e todos receberam medalhas de participação. A atleta mirim Laís Ramos, de apenas 11 anos, bate o próprio recorde a cada ano. É campeã pela terceira vez. O que você vai levar para casa? Bicicleta. Ficou contente? Fiquei muito contente. Apresentando para o Dia das Crianças? Lógico, né? Ótimo. E foi do recordista mundial da Maratona de Berlim que Laís recebeu o prêmio. Ronaldo Costa, o Ronaldinho, foi o padrinho de toda a festa. O ídolo da garotada comemorou, deu autógrafos e incentivou futuros campeões. Espero que seja humilde, como o Ronaldo é. Eu tenho certeza que aqui vai ser um grande atleta, até bater com o Mundial e ganhar uma medalha de ouro. Deus quiser.